O Atlético ainda não definiu onde mandará seus jogos quando os campeonatos forem retomados, mas uma coisa é certa, o Alvinegro vai escolher o local com os custos mais baixos, já que a tendência é de partidas sem público na retomada das competições. A temporada 2020 marcaria de vez o retorno do Atlético ao Mineirão. As primeiras partidas foram realizadas no Independência, mas o clássico contra o Cruzeiro, vencido por 2x1 pelo Campeonato Mineiro, foi no Gigante da Pampulha. No Mineirão, o Atlético esperava voltar a jogar para públicos maiores e, consequentemente, valorizar o novo programa de sócio-torcedor lançado recentemente. Mas, com os jogos sem público, o estádio não deve ser utilizado pelo Alvinegro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto